Seja muito bem-vindo aqui ao Praticando Matemática com mais um desafio diário que eu coloco lá no Instagram e no Facebook também. Curta esse e segue lá no Instagram, links aqui na descrição, para você ver o desafio de manhã e acompanhar a resolução aqui no canal à noite, beleza? O desafio de hoje foi qual é... Toda vez que eu vou gravar o cachorro vai perturbar e agora está caindo um mundo d'água também. Esquecendo tudo o que está acontecendo lá fora, qual é o maior número que pode ser escrito com 4 uns? Então eu tenho ali 4 números uns, como é que eu posso organizar isso de forma que eu tenha o maior número possível? Muita gente vai lá e acha que é o 1111, o maior número que eu posso formar com 4 números uns. Será que isso é verdade? É óbvio que não, quem caiu nessa aí, caiu na pegadinha, deu mole porque não prestou atenção. Eu posso usar as operações, cara, para fazer as continhas e tentar obter o maior número possível usando 4 números uns. Tem um cara que é o 1111, que ele é maior que essa brincadeira aí, ó. O 280 seguido de 9 zeros, é um número grande pra caramba. E esse cara daqui ainda consegue ser maior que isso aqui. Então o maior número que você consegue escrever com 4 números uns é o 11 elevado a 11 e não o 1111, como muita gente acha. Porque nem pensa o que você pode fazer configurando ali os 4 números uns. Você pode fazer as operações para ver o que o bicho dá e aí já pega a potência logo que é a maior apelação. E fica 11 elevado a 11 e fica um número monstruoso. Beleza? Se você gostou desse desafio, deixa aquele seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, segue no Instagram para não perder mais nenhum outro desafio. Deixa seu feedback do que você achou. Muito obrigado, até o desafio de amanhã e fui!